Olá, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. Com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de aprendizado. Hoje nós teremos aula de matemática e ciências da natureza e nós iremos falar aí sobre os animais, as espécies aí da Amazônia, do bioma Amazônia. E para começar a nossa aula um pouquinho diferente, eu trouxe aqui um vídeo para vocês sobre alguns animais aí da Amazônia que a gente não pode chegar perto. Vamos assistir? Não há dúvidas de que a Amazônia é uma das maiores riquezas do mundo. São mais de 1.500 espécies de animais em meio a uma flora de tirar o fôlego. E até mesmo o perigo de lá é bonito, por mostrar como funciona o mundo. Só que não deixa de ser perigo. As ameaças não precisam ser grandes para colocar em risco a nossa sobrevivência. Elas podem estar embaixo dos nossos pés. Aqui é o Ivan Lima e hoje eu vou te mostrar alguns dos animais mais perigosos da Amazônia. Se algum dia você for para a região, eu sugiro que você tome um pouco mais de cuidado com a água. Você já ouviu falar do tubarão cabeça chata? Então deixe-me apresentá-lo. Trata-se de um dos tubarões responsáveis por vários ataques a seres humanos. Ele é capaz de viver tanto em água doce quanto em água salgada, o que aumenta os riscos para as pessoas desatentas. Isso ocorre porque eles possuem uma glândula que impede que o corpo perca sal. Aqui no Brasil, eles já foram vistos no Rio Amazonas, mas eles gostam mesmo, sabe de onde? É de Recife, em Pernambuco. Lá na praia de Boa Viagem, por exemplo, já foram registrados diversos ataques. O que aumenta o perigo é o fato do tubarão cabeça chata ser capaz de viver tanto em uma profundidade de 30 metros quanto em águas mais rasas. Por serem territorialistas, eles não se importam em atacar outros animais marinhos, alguns até maiores. Eles podem alcançar 3 metros e meio de comprimento e gostam de se alimentar de vários animais, como golfinhos, arraias, tartarugas, outros tubarões e até mesmo aves que estiverem dando bombeira. E atenção aos dentes. Com formato triangular, os inferiores lembram pregos, enquanto os dentes superiores são serrilhados, o que ajuda a rasgar a carne. Como eles têm o costume de balançar a cabeça quando mordem alguma coisa, isso pode aumentar ainda mais o ferimento em um ser humano. Já que nós estamos íntimos, me diz uma coisa. Você já levou um tiro? Sim? Não? Bom, eu quero que você imagine a sensação. Parece doer demais, não é? Pois acredite, se quiser. Dizem que essa é a dor causada pela picada de uma formiga cabo-verde. E não apenas isso. A dor da picada é tão intensa que pode causar desconforto de 12 a 24 horas. O mais curioso é que a formiga pode medir de 2,5 a 3 centímetros. E ainda assim, causar tamanho estrago. Mas não se preocupe, pois a picada não é mortal. Ao atacar, a formiga cabo-verde libera a poneratoxina, que é um peptídeo neurotóxico, paralisante, capaz de causar ondas de dor, paralisia temporária e interferência no envio de sinais elétricos através das células nervosas. Quem for picado também pode se sentir mal-estar, ter episódios de vômitos e ainda ficar com manchas na pele. Em resumo, você não vai querer ser picado por ela. Por isso, é bom tomar cuidado e não confundir a formiga cabo-verde com outros insetos, como vespas. Sempre que você estiver se aventurando por uma floresta tropical, fique de olho nas bases das árvores, pois é lá que as colônias dessas formigas gostam de ficar. Algumas tribos indígenas aqui no Brasil costumam usar esses insetos em rituais de iniciação, em que os jovens precisam colocar as mãos dentro de um recipiente com os insetos e mantê-las dentro por cinco minutos. Essa e outras partes do ritual fazem com que jovens sejam reconhecidos como homens. E já que estamos falando de perigos pequenos, vem comigo conhecer os escorpiões do gênero títios. Existem várias espécies dentro desse grupo, mas poucas são venenosas o suficiente para matar um ser humano. Mas, ainda assim, esse tipo de fatalidade acontece ano após ano no Brasil. Eles estão espalhados por todo o país, inclusive na Amazônia. Acontece que a grande maioria dos ataques contra seres humanos se deve à mudança dos escorpiões para as zonas urbanas. Sempre que se sentem ameaçados, eles atacam com o ferrão da cauda e liberam um veneno bastante poderoso, capaz de gerar uma paralisia quase que instantânea. Se o caso for mais complicado, a vítima pode sofrer um ataque cardíaco ou uma parada respiratória e não resistir. Mas é claro que uma picada não necessariamente quer dizer que você vai morrer. Normalmente, classifica-se os ferimentos em leves, moderados e graves. Os leves geram apenas inchaço e dor. Os moderados costumam apresentar náuseas, vômitos e uma dor intensa no local da picada. E os mais graves podem apresentar tudo o que eu já falei e também tremores, convulsões e até mesmo coma. Outra coisa que também pode acontecer quando você estiver passando pela Amazônia é ser ferroado por uma arraia de água doce. Elas têm o costume de se camuflar na areia, em águas rasas, bem nas margens de rios. E quando você menos espera, está sentindo dor. As arraias possuem uma cauda musculosa que esconde alguns ferrões retrocerrilhados, que podem deixar a situação muito feia. Os ferrões estão cobertos por uma poderosa toxina que é liberada da mesma forma que outros animais. Quando a arraia se sente ameaçada. Na região amazônica, por exemplo, os acidentes com o animal representam 88% dos casos em todo o Brasil. Além de sentir uma forte dor, a pessoa ferroada ainda terá dificuldade de respiração. E caso não seja tratado logo, pode ter danos gravíssimos ao coração, cérebro ou pulmões. O mais complicado é que não existe um tratamento específico ou antídoto. Até porque, em uma mesma espécie, a composição da toxina pode mudar em diferentes animais. Tome cuidado, hein? Agora imagine um pássaro grande. O suficiente para conseguir se alimentar de um macaco. Hum, parece até coisa de filme, não é? Mas esse pássaro existe. E ele ainda está vivo pelo mundo, inclusive. Trata-se do gavião real. Para você ter uma noção do tamanho do animal, a envergadura das asas podem chegar a 2 metros. Já o comprimento do corpo varia entre 90 centímetros e um pouco mais de 1 metro. Bem grande, não é? O gavião real pode ser encontrado mais em áreas florestais, tanto na Amazônia quanto em algumas partes da Mata Atlântica. Elas também já foram vistas ao norte do Espírito Santo e ao sul da Bahia. Agora que você sabe o tamanho dessa ave, não é de se surpreender que ela casse macacos. E não apenas eles, hein? Mas também preguiças, tatus, gambás, outros pássaros, presas com mais de 6 quilos e até mesmo répteis. E tudo isso é possível graças às grandes garras, que podem chegar a 7 centímetros. Por causa dessa dieta curiosa, as fêmeas podem pesar de 7 a 9 quilos. E os machos, de 4 a 5, sobre o comportamento do gavião real, eles são bem discretos e preferem a vegetação ao invés de aparecer em áreas mais abertas. E digamos que nós representamos mais perigo para a espécie do que ela para a gente. Já que o desmatamento é uma das principais causas da diminuição do número de gaviões reais. Talvez o animal mais perigoso dessa nossa lista, e também o que menos parece representar tanto perigo, seja a aranha armadeira. E aqui está um nome curioso, já que ela literalmente parece ficar em pé quando sente que está em perigo. Se olharmos a origem do nome, as coisas ficam ainda mais medonhas. Ela se chama foneltria nigriventer. E foneltria, do grego, quer dizer assassina. Ou seja, as aranhas desse gênero são capazes de matar. Nativa da América do Sul e principalmente aqui no Brasil. A armadeira tem um corpo razoavelmente pequeno, com aproximadamente 4 centímetros. A questão que vai te interessar são as pernas, grandes o suficiente para fazer com que a aranha alcance de 15 a 17 centímetros de comprimento. E é com essas perninhas que elas atacam. É, é isso mesmo. Elas atacam. Diferente de outras aranhas que só picam quando entram em contato com alguém, as armadeiras são capazes de saltar até um metro de distância para fazer o ataque. E aqui entramos na parte mortal. Se esse bichinho pular para atacar e conseguir picar você, eu sugiro que busque a emergência o mais rápido possível. Isso porque o veneno de uma armadeira tem ação neurotóxica, ou seja, pode afetar o coração ou o sistema nervoso de uma pessoa e deixá-la em estado de choque. Quem for picado poderá sentir febre e forte dor no local. Ainda assim, são raros os casos de pessoas que morreram pela picada. Mas é possível, principalmente em crianças e idosos, que podem desenvolver algum problema mais grave por causa da toxina. Elas são mais noturnas e não fazem teia, já que é através do veneno que buscam a presa. Você vai encontrá-las mais em plantações de banana, mas também é possível que elas sejam exportadas para outros países sem que as pessoas percebam. Agora me diz, qual animal mais te deu medo? Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho, ok? E assim a gente dá seguimento aí na nossa aula. Vocês já puderam ver aí alguns animais que estão presentes no bioma, a Amazônia, né? Quais foram os animais discutidos, né? Que vocês puderam conhecer aí um pouquinho mais a partir do vídeo. Nós tivemos aí o tubarão cabeça chata, a formiga cabo verde, escorpiões, arraia de água doce, gavião real, aranha armadeira. Foram alguns animais que nós pudemos aí aprender um pouquinho mais a partir do vídeo. E aí nós vamos continuar investigando essas espécies da Amazônia, falando agora sobre o tamanduar bandeira. Vocês sabem que animal é esse? Vocês já viram esse animal? Conhecem um pouquinho dele? E aí, diz pra mim aí. O tamanduar bandeira, ele é um mamífero nativo da América. Quando a gente fala de animal que é um mamífero, né? São animais que se desenvolvem no útero materno, né? São animais que amamentam, né? Durante aí, quando ele é ainda pequenininho, né? Ele recebe esse nome uma vez que a cauda tem a forma de uma bandeira. Por isso que ele é chamado de tamanduar bandeira. Mas ele só tem esse nome, Pró? Não, ele tem outros nomes também. Ele é conhecido de outras formas também. Que a gente vai ver hoje durante essa aula. E aqui, nós temos alguns desses nomes. Que nomes são eles? Tamanduá azul, tamanduá cavalo, papa formiga gigante, urso formigueiro gigante, iurumi, jurumi. São alguns dos nomes, né? Que esse animal aí, ele é conhecido em outros locais aí do Brasil. Esse nome, papa formiga gigante, urso, né? Perdão, urso formigueiro gigante. Ele recebe esse nome por conta do tipo de alimento, né? Dele, que neste caso são insetos e eles adoram aí as formigas. Por isso que eles recebem esse nome. Gigante, porque eles são realmente muito grandes. Infelizmente, em alguns locais, ele já foi extinto, né? O tamanduá bandeira, embora ele esteja presente aí, não só no Brasil, né? Mas na América. Ele é um nome nativo da América, né? Ele foi extinto em alguns locais já. E no Brasil, ele se encontra em extinção. Além dele, outras espécies de tamanduá, né? No país, nós temos, né? Nós temos outras espécies de tamanduás. Porém, o tamanduá bandeira está em maior quantidade. Esses animais, eles possuem uma função ecológica muito importante, uma vez que eles se alimentam aí de insetos, né? E quando eles se alimentam desses insetos, eles vão espalhar na terra alguns resíduos e nutrientes que vão servir para adubar o solo. Olha que legal, né? Que função ecológica importante aí, desenvolvida pelo tamanduá bandeira. E além dele espalhar esses resíduos que vão servir de adubar o solo, ele também está ajudando aí no controle da biodiversidade, né? A partir aí da cadeia alimentar. E o habitat desse animal? Nas outras aulas que nós tivemos sobre os termos de ecologia, nós estudamos aí sobre o habitat e o nicho ecológico, né? O nicho ecológico é o modo de vida do animal. Já o habitat é o local onde esse animal vive. E aí, onde é que o tamanduá bandeira vive? Esse animal, ele vive em campos, áreas abertas, florestas tropicais. E ele é encontrado em todos os biomas brasileiros. Isso mesmo, ele não é encontrado somente na Amazônia, não. Ele é encontrado na Amazônia, ele é encontrado na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal, no Cerrado, no Pampa, nos seis biomas brasileiros. E na natureza, eles conseguem sobreviver aí no seu habitat natural, né? Eles conseguem viver 25 anos. E se eles forem colocados dentro de cativeiros, eles podem viver até cinco anos a mais. Ou seja, eles podem viver 30 anos aí dentro do cativeiro. Porém, eles podem morrer dentro do cativeiro, mesmo ali haver a possibilidade de aumentar aí cinco anos a expectativa de vida desse animal, eles podem morrer antes de 25 anos. Por quê, Pró? Porque ele foi retirado do seu habitat natural. Então, ali, eles não recebem a sua alimentação baseada em insetos, né? E assim, eles podem chegar aí a morrer antes mesmo dos 25 anos, né? E os hábitos desses animais? Como eu disse pra vocês, habitat local, né? O modo de vida, nicho ecológico. E nós vamos conhecer alguns hábitos aqui deste animal. Primeiro deles, os tamanduás bandeiras, eles têm hábitos, são animais que vão possuir hábitos diurnos e noturnos, ou seja, eles realizam alguns tipos de atividades, tanto de dia como na noite. Esses animais também, eles são solitários na vida adulta, ou seja, eles não gostam de andar em grupos, bandos, né? Eles, quando adultos, gostam de estar sozinhos. São solitários. Não são tão ágeis, são mais lentos quanto aos seus movimentos e nem são agressivos, né? No entanto, quando eles se sentem ameaçados, eles acabam por se defender, né? E de que forma, Pró? Eles sentam sobre as patas traseiras e vão atacar, no caso, esse ser, que pra ele poderia ser um perigo, né? Com suas imensas garras. São animais territorialistas, não são, perdão, não são animais territorialistas, o que significa isso? Eles não ficam ali em um único território, em um único local. Eles costumam caminhar durante o dia em busca de abrigo, em busca de alimento, né? E, além disso, eles também conseguem nadar. E, embora eles sejam grandes e pesados, né? Suas imensas garras lhes permitem subir em árvores. E isso é muito importante pra eles. Por quê? Porque é uma forma de defesa contra alguns predadores. Se eles se sentirem, né? Ameaçados, em risco, em risco, né? Eles vão subir aí, através de suas garras, né? Vão subir nas árvores para se protegerem, certo? E a alimentação desse animal? O que um tamanduá-bandeira come? Vocês sabem de que aí que eles se alimentam? Durante essa trajetória que a gente vem tendo aqui, né? Que a gente está conhecendo esse tamanduá-bandeira. Eu falei sobre o nome dele, né? Que o nome que ele recebe, não esse tamanduá-bandeira, mas outros nomes que ele recebe em outros locais aí do Brasil, tem a ver com formiga, né? Por que formiga? Porque formiga faz parte da alimentação deste animal. Isso mesmo, né? Esse animal, ele se alimenta de insetos. Isso mesmo. Que insetos? Formigas, cupins, larvas, centopeias, vermes, são alguns dos animais que servem de alimento para a utamanduá-bandeira, né? Chega a comer cerca de 35 mil insetos por dia, pode ser de 30 a 35 mil, né? Sendo muito conhecido por comer formigas, eles amam formigas. E por esse motivo, ele é chamado aí em outros locais como papa formiga. E por não possuir dentes, eles apenas engolem o alimento, eles não machigam, né? Eles não possuem dentição. E como isso acontece? Eles utilizam as garras para poder cavar ali o buraco, né? E aí, lá eles colocam a língua dentro do buraco para retirar o inseto que vai ficar grudado na sua língua. E alguns desses animais ainda se alimentam de frutas. E a reprodução? A vida sexual, maturidade sexual desse animal acontece aí por volta de 3 anos de idade, que é quando ele pode se reproduzir, ele possui, ele pode, né? Ter um filhote por ano. E a época reprodutiva desse animal é na primavera. A gestação vai durar 190 dias, ou seja, 6 meses. Por ser um animal mamífero, ele vai se alimentar aí do leite, né? Produzido pelas mamas da sua mamãe. Algumas curiosidades sobre este animal. Nós temos aqui, o peso pode chegar de 20 até 60 quilos, sendo que quando eles nascem, eles possuem aproximadamente 1,2 quilos, né? 1,2 quilos, né? Em comprimento, o tamanho desse animal varia de 1 metro a 1,30 metro. E com a cauda pode atingir até 2 metros de comprimento. E de altura, eles apresentam aí cerca de 60 centímetros de altura. Uma expressão que é bastante interessante, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Não sei se vocês sabiam sobre isso. É a expressão abraço de tamanduá. Vocês já ouviram falar sobre essa expressão? Pois é. Essa expressão, ela vai estar relacionada como esse animal, ele ataca os seus adversários. Ou seja, quando ele vai se proteger ali, vai atacar o adversário, ele abraça esse adversário e encrava as garras deles, deles, né? No caso, nas costas do animal, desse adversário. E ainda que eles sejam animais tranquilos, dósteis, né? A gente nunca deve abraçar um tamanduá. Isso mesmo, a gente não pode abraçar um tamanduá. Por quê? O abraço pra gente é uma declaração aí de afeto, de carinho, né? Mas pra o tamanduá-bandeira, significa afronta. Então, nunca abrace um tamanduá. Por quê? Porque ele pode, ó, encravar as garras dele nas suas costas, certo? Justamente porque pra ele é uma situação de risco, é uma afronta. Não significa afeto nem carinho. Certo? Então, quando vocês ouvirem agora falar sobre abraço de tamanduá, né? É um abraço traiçoeiro, perigoso, certo? E nós vamos agora conhecer aqui, resolver aqui algumas situações, problemas envolvendo aí este animal, né? Que a gente acabou de estudar. Nós temos a primeira situação. Um tamanduá-bandeira come até 30 mil formigas e cupins por dia. Quanto comerá no total um tamanduá-bandeira como este em uma semana? Primeira perguntinha. Uma semana tem quantos dias? E aí, quantos dias tem uma semana? Sete dias. Então, nós já temos dois números aí diante desse problema, da situação problema, certo? Nós temos que ele come 30 mil formigas e cupins por dia e a situação problema quer saber quantas formigas e cupins, então, ele comeria em uma semana, certo? E para isso, como é que eu posso resolver? Pró. Não existe uma única forma de se resolver uma situação problema. Existem várias formas de se resolver. Eu posso resolver através da adição, eu posso resolver através da multiplicação, essa mesma situação problema e ter o mesmo resultado, né? Está tudo certinho, tudo ok ali. Só que, para isso, você vai procurar a melhor estratégia para resolver essa situação. Significa que precisa utilizar, resolver somente com a forma da pró resolver. Vocês também podem procurar outras formas aí de resolver a situação, contanto que o valor, o resultado final, seja o mesmo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar aqui a lousa agora para que vocês possam entender melhor, certo? Nós vamos pegar o quê? Essas 30 mil formigas e cupins e nós vamos multiplicar por 7. Olha só aqui na lousa, 30 mil e multiplicar por 7. Eu posso fazer de duas formas aqui utilizando a multiplicação. Eu posso fazer o seguinte, eu pegar esse 3 aqui, né? Que representa aí 30 mil, viu, gente? E multiplicar aqui pelo número 7. Diretamente. Vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 7, 21, né? Mas lembrando que nós não estamos multiplicando somente 3 por 7. São 30 mil. Então, vai dar o quê aqui? Eu vou colocar, né? O 21 não é o resultado, certo? E aí, eu posso contar aqui quantos zeros tem esse número? 1, 2, 3, 4 zeros. E aqui eu também vou colocar, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Para organizar esse número aqui, como é que a gente faz? Conta de 3 em 3, né? São as classes, né? Do número que vocês... Dos numerais que vocês vão estudar aí nas nossas próximas aulas. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, pontinho vem pra cá. Que número é esse? Ó. 210 mil. Ou eu posso resolver de outra forma também. Eu posso resolver o algoritmo da seguinte forma. Eu colocando aqui, ó. 30 mil... Vezes 7. Armando a continha aqui, né? Vou cortar, não. Porque a gente não utiliza mais assim esse corte, não. Então, 7 vezes 0. 0. 7 vezes 0. 0. 7 vezes 0. 0. 7 vezes 0. 0. 7 vezes 3. 21. 1, 2, 3, pontinho. 210 mil. Dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Tá certa as duas situações? Está correto aí as duas formas de resolver. Eu quero resolver com a adição. Posso? Pode. Eu posso pegar aí 30 mil. 7 vezes, né? 30 mil mais 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 30 mil e resolver na forma de adição. Que vai dar o mesmo valor. Dê o mesmo valor. Então, a estratégia está correta. Vamos ver aí no slide outra situação problema. Vamos lá? Aqui nós temos as duas formas. O vídeo informa que o tamanduá-bandeira pode pesar de 31 a 45 quilos. Imagine que foram encontrados na floresta amazônica seis tamanduás de 38 quilos cada. quantos quilos tem esses animais juntos? Posso resolver a partir de multiplicação? Posso resolver. Posso resolver através de adição? Também posso resolver. Como eu disse para vocês, não existe uma única estratégia para resolver uma situação ou um problema. Existem várias estratégias que podem ser utilizadas. E aqui nós temos algumas dessas estratégias, né? Eu posso pegar aí 38 vezes 6 que vai ser igual a 228 ou eu posso pegar 30 vezes 6 e o resultado eu somar com 8 vezes 6 que vai dar o mesmo resultado 228 ou eu posso também pegar esses 38 quilos e somar quantas vezes? 6 vezes, né? Já que são 6 tamanduases então 38 mais 38 mais 38 mais 38 mais 38 mais 38 que o resultado obtido aí será 228. Observe aí são 3 estratégias diferentes e o resultado aí foi o mesmo. Então, eu sei resolver de outra forma posso resolver? Pode resolver contando que o resultado aí seja este mesmo, certo? Bom, gente a nossa aula ela vai ficando por aqui, certo? Vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês realizarem a atividade com muito cuidado com muito capricho que deverão ser entregues aí às escolas de vocês para que os professores possam fazer a correção, certo? Esse primeiro momento se encerra agora mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.